Então gente, bora aí continuar a nossa saga de dance, saga longa né, bora ver de qual é que é destas lâmpadas, ou seja, dessa música bastante iluminada né Só que antes gente, bora falar aqui com vocês da GB Sports que traz pra você camisas de time de ótima qualidade a um preço acessível de ligas que você não tem o costume de ver E o melhor, de times que talvez você nunca encontraria numa loja comum de esportes Preços acessíveis e o melhor, se vocês falaram que vieram por este que vos fala, terão 5% de desconto Aqui na descrição tem não só o Instagram, como também tem o grupo do WhatsApp, inclusive aqui do canal, pra vocês entrarem em contato Caso queiram me seguir no Instagram, lembrei de colocar que é esse aqui E se você é da Grande Belo Horizonte, tem interesse em uma assistência técnica, a Incom é a solução Traz pra você uma assistência técnica de qualidade com o Ramon, que é um cara especializado em assistência técnica Ele também volta e meia anuncia produtos e aparelhos que estão no preço acessível, caso você tenha interesse em comprar Aqui tá o WhatsApp dele, caso vocês queiram entrar em contato Agora sim, roda a vinheta e bora ver a de qual é que é desta música Lâmpadas É gente, bora ver de qual é que é destas lâmpadas né Se elas estarão acesas ou apagadas, que vem com a Samanta Machado, bem agora Olha, eu vou fazer a Aline Barros não, que eu não tô afim não Olha, o cara virou o... 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 E aí, cantou o rosto lá E aí, tem disto Estão disto Agora enxergo tudo em slow motion Pagando preço caro sem um motion Entrega as caras chegam pelo show ver Quem encara a tempestade faz o show ver I think se minha derrota game over Ficando milionário como spoilers Escolher na melhor corda de hover Eu sempre fui assim mas nunca soube Uh, uh, uh Quero ver pra crer Não sinto transceder Uh, 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 uh As luzes passam a ser decifráveis As lâmpadas não queimam tempestades Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Me sinto como 15 anos voando de volta pra casa Mãos dares com a sorte e com o azar Raveira, supoca, vou vazar Repito meu feio sem apressar Quem sabe que os cultos são nessa Só julgo é que não se confessa Desculpa acabar com essa festa As vozes da minha mente me pernizem palpites Ouvir que siga mais alguns sinais de pavis Ouvir que sentindo esse troco será que isso é velhice? Eu vou pifar no sonho dizem que isso é burrice Só vim pelo show E eu me reconheço, sou um cabaneão Às vezes o mundo fútil causa tanta ilusão Às vezes a realidade tem outra proporção Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Oh, uh Uh você já mandou uma Rihanna minha própria arte Viajei no tempo filha do ar do fogo e do mar filha do vento Me dá louca a vida breve Outra forma não conheço Minha fé nunca me abandonou Me deu tudo que eu mereço Viajante minha alma segue Meio virada do avesso Porque fica bem melhor assim Prefiro pagar o preço É... Ô Instagram, mete o pé meu filho, sai da frente Você não precisa aparecer mais não A tosse de cachorro tá voltando Acho que eu não morro não, o vaso ruim não quebra É... Gente... Teve um sabido que comentou aí Que as músicas iam ter uma pegada diferente Graças a Deus que eu já não aguentava mais falar de sexo na música A licença, eu não gosto de sexo não Gosto cara, mas sexo não é tudo na vida Eu acho que quando você tá com alguém só por causa de sexo Seu relacionamento não vai se sustentar Mas enfim né Se você acredita que vai Eu não E seja feliz você com as suas escolhas e eu com as minhas Mas essa música aqui ela traz uma questão assim Eu não entendi porque das lâmpadas né Por assim dizer Mas ela fala de uma questão que muitas das vezes Quando você tá numa situação muito Atípica da sua vida Em que as coisas realmente dão certo Você acaba por se sentir realmente Acima de tudo e acima de todos Voando no céu como um pássaro livre Que nunca quer voltar para o chão Só que ao mesmo tempo que muitas das vezes Quando a gente Tá muito no alto Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas Que elas começam a sentir orgulho demais E quando eu falo orgulho Não é orgulho de se orgulhar de algo No melhor sentido É ter o orgulho acima de todas as coisas Deixar que sua vaidade tome conta E você acha que nunca mais vai sair lá de cima Só que ao mesmo tempo Vem a mesma história de Ícaro Que que Ícaro fez Botou as asinhas ó Saiu voando Ah vou voar mais alto Ah vou voar mais alto Ah vou voar mais alto Derreteu a cera Fudeu tô caindo E morreu Foi ver se no céu tem pão E até hoje ele não voltou pra contar se tem Igual a doidinha lá Desculpa Igual a mocinha lá que o Didi conta a história Então cara Realmente quando a gente Consegue chegar em certos lugares na vida Certos momentos Certas situações em que as coisas elas acontecem de uma forma tão natural e tão boa A gente muitas das vezes não 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 acha que aquilo vai acabar um dia Eu acho que é muito importante quando você tiver uma situação da sua vida Seja ela qual for boa ou ruim Seja sempre a mesma pessoa Não deixe que as situações da vida te mudem Te moldem muitas das vezes na sua pior versão É muito triste saber que nós seres humanos somos tão Facilmente modificados pelas situações da vida Que muitas das vezes uma coisinha boa que acontece É o necessário pra fazer uma pessoa Virar algo totalmente diferente do que ela era Você pode ver muitas das vezes Quando você trabalha com uma pessoa Pessoa gente boa Show Conversa com todo mundo É legal com todo mundo Aí por alguma situação Porque Foi pra cama com o subgerente Que eu já vi isso acontecer O carinha Ele era repositor Foi pra cama com a subgerente Logo virou encarregado E mudou completamente o jeito de ser Eu falo Interessante Muitas das vezes você vê que a pessoa Quando ela chega num certo patamar Ela muda completamente Ela vira outra pessoa E aí que você percebe Que a frase que a Abraham Lincoln falou É uma das coisas mais inteligentes Uma das frases mais inteligentes Que a humanidade já viu Se você quer saber se um homem é bom Dê a ele poder Você quer saber se qualquer pessoa É boa do jeito que ela fala que é Deixa ela numa situação em que ela Tenha controle sobre algo Você vai ver se ela é realmente boa Talvez ela seja boa Pra jogar fora No caso aqui Até uma observação gente Essa moça Samanta Samanta Machado É isso mesmo Que voz bonita hein Nossa senhora Benzo Deus Canta bem viu Começou até Começou até um Shine Light Like a Diamond Estilo acho que é Rihanna Mas acabou que Mandou muito bem cantando Então acho que basicamente é isso Acho que Isso que fica de ensinamento pra todos vocês Eu falo porque isso já aconteceu comigo E Confesso que a vida me construiu a pancadas Quando você tiver uma situação confortável De liderança De poder Numa situação em que você realmente possa Ter o controle Tenha humildade Humildade É diferente de ingenuidade Então você Aprenda a dosar certas coisas E a ser uma pessoa melhor Quando você achar que Você pode Estar acima de outras pessoas Você não está acima de ninguém Você só tem uma responsabilidade a mais Você não pode ser mais um amigão de todo mundo Mas também não quer dizer que você precisa ser um tirano Que aponta dedos e corta cabeças Saiba respeitar os outros Eu acho que o respeito ao seu semelhante É uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter E uma das que mais tem se perdido ao longo do tempo Ao longo do... De como o mundo está caminhando E basicamente é isso Foi isso que essa música trouxe para mim Eu sei que vai aparecer alguém que vai falar Que não é isso É aquilo Acho que sim Que bom que você está compartilhando a sua A sua percepção da música Mas não quer dizer que a sua anule a minha A minha anula a sua Acho que todo mundo pode Ter uma percepção E a minha foi essa Beleza? Então é isso gente, espero que vocês tenham assistido Tenham gostado, tenham entendido E nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui